Bem, estamos ao vivo. Primeiramente, boa noite a todos. Eu sou Rafael Nascimento Gomes, participo do grupo de pesquisa Dimensões do Regime Vargas e Seus Desdobramentos, um grupo de pesquisa ligado ao ERJ, ligado também ao CNPq. Bem-vindo a todos que estão participando da nossa primeira mesa, do nosso ciclo de debates, 90 anos de 1930. Hoje, quinta-feira, 1º de outubro de 2020, exatamente 90 anos desse movimento político tão importante para nós compreendermos os seus desencadeamentos. E agradecemos de antemão o apoio e o suporte do site História da Ditadura. Em nome do professor Paulo César Gomes, agradeço a toda a equipe. E já adianto aos nossos telespectadores que em breve teremos novidade com o lançamento do novo site. Bem, o grupo de pesquisa Dimensões do Regime Vargas e Seus Desdobramentos é um grupo de pesquisa que vem atuando em diversos eventos pelo Brasil, desde encontros regionais e nacionais, assim como organização de livros. livros, né, temos três livros aí a ser publicado ainda nesse mês, né, livros que contam com a participação de diversos historiadores do Brasil, de norte a sul, novas gerações de mestres, doutores, mas também professores e professoras consagradas sobre esse período tão fascinante da nossa história. Qualquer contato que vocês queiram entrar, né, que vocês queiram realizar com o grupo de pesquisa, só mandar um e-mail para grupovargacnpq.com Hoje nós estamos iniciando a nossa primeira mesa, que se intitula Os Significados de 1930 para o Brasil, Continuidades e Ruptura, e temos aqui a presença ilustre de duas grandes pesquisadoras, de duas grandes professoras, a professora Maria Serena da Araújo e a professora Helena Bomeni. De antemão, agradeço muitíssimo a presença dessas duas grandes pesquisadoras sobre a temática. Vou explicar para os nossos telespectadores como nós organizaremos a nossa apresentação aqui hoje, a nossa discussão, o nosso debate. A ideia é, no primeiro momento, termos, a partir de duas perguntas bem gerais, bem amplas, discutirmos esses significados da Revolução de 1930. Um segundo momento, com uma outra pergunta decorrente dessa discussão. Cada professora terá cerca de 10 a 15 minutos para falar sobre a pergunta. e um terceiro e último momento, que será dedicado à participação dos nossos telespectadores. Então, caso você tenha alguma pergunta, alguma questão, pode mandar aí nos seus comentários. Ok? Bem, vou apresentar brevemente essa longa experiência das professoras Maria Selene da Araújo e Helena Bomeni. Vou começar pela professora Maria Selene da Araújo. É doutora e mestre em Ciência Política pelo IUPERJ. E graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, é professora de graduação e pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi pesquisadora e professora titular do CPDOC, vinculada à Fundação Getúlio Vargas. Professora da Universidade Federal Fluminense e professora visitante em algumas universidades do Brasil e do exterior. Tem trabalhado nas seguintes áreas de pesquisa. Militares e defesa, sindicatos, partidos políticos, era Vargas, autoritarismo na América Latina, justiça militar, elites e carreiras do poder executivo. Foi editora da revista Estudos Históricos, membro do comitê assessor do CNPQ na área de Antropologia, Arqueologia, Ciência Política, Direito e Sociologia, de junho de 2015 a julho de 2017. Também é coordenadora da área de Sociologia da FAPERJ desde setembro de 2018. Dentre as suas principais publicações, eu escolhi aqui a obra organizada pela professora Vargas, que teve uma reedição agora em 2017, mais recentemente, que compõe aquela coleção Perfis Parlamentares. Mas também outras obras, como as Instituições Brasileiras da Era Vargas, Estado Novo, o segundo governo Vargas, Democracia, Partidos e Crise Política. Bem, a professora Helena Bomeni tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro e doutorado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Atualmente é professora titular de Sociologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora do CPDOC, FGV, entre janeiro de 76 a dezembro de 2012 e professora titular de Sociologia da Escola Superior de Ciências Sociais do CPDOC, entre março de 2006 a dezembro de 2012. Coordenou a Escola Superior de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, da concepção, implantação e formação da primeira turma de Ciências Sociais entre 2006 e 2010. Tem uma experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas, educação, pensamento social brasileiro e teoria sociológica. Foi chefe do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de janeiro de 2016 a agosto de 2017. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, entre 2017 e 2019, e membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Sociologia. Dentre as suas principais obras, destaco a constelação Tapanema, intelectuais e políticas, assim como outras obras didáticas de Sociologia. Bem, de antemão agradeço mais uma vez a participação da professora Helena Bomeni, Maria Celina Araújo, uma grande honra tê-las aqui conosco, iniciando esse ciclo de debates que será realizado ao longo das quintas-feiras do mês de outubro. Mais uma vez, muito obrigado. E, para começarmos o nosso debate, eu gostaria que cada uma de vocês abordasse, em linhas gerais, os significados da chamada Revolução de 1930, tanto para a historiografia quanto para o Brasil, destacando as suas rupturas e continuidades. Podemos começar com a professora Maria Celina Araújo, depois passamos a bola para a professora Helena Bomeni. Bom, boa noite a todos, obrigada, Rafael, pelo convite. Certamente, esse convite foi aceito por mim, em homenagem ao trabalho de vocês, jovens estudantes, que estão, que se organizam para estudar, para pesquisar, para publicar, e a gente, que já tem alguma experiência, a gente tem que prestigiar vocês, porque essas são iniciativas a serem seguidas. E, especialmente, sobre sistemas tão importantes, eles sempre são importantes, nos dias de hoje, tudo fica mais importante. sobre os significados de 30, eu começaria mencionando que a gente tem algumas coisas incomuns quando se pensa em 1930. A gente tem, quando eu digo os autores, os atores, os personagens que estão em voga quando se examina a Revolução de 30, são basicamente os mesmos. são basicamente os mesmos, são vários, mas eles estão presentes em todas as análises, independente do foco teórico e independente da abordagem que as pessoas queiram fazer prevalecer. Eu mencionaria, entre esses atores importantes para explicar 1930, obviamente as oligarquias tradicionais e as oligarquias dissidentes. As oligarquias dissidentes vão ser um grande objeto dos trabalhos do Boris Fausto, já nos anos 70. As classes médias urbanas, e, portanto, o processo de urbanização e a sua contraparte, que é a formação da classe trabalhadora. Um outro ator obrigatório são os tenentes, e, por consequentemente, os militares, são um ator imprescindível para entender essa conjuntura. A crise de 1929, que abala profundamente a estrutura produtiva do café e as exportações. E a criação do Partido Comunista, que não é uma entidade importante, politicamente não é importante, mas simbolicamente é. simbolicamente é importante, porque significa que uma doutrina ideológica que acabou de sair vencedora num dos países mais fortes e mais tradicionais do mundo, que era a Rússia, também tinha chegado ao Brasil. E, obviamente, a gente tinha tido também um ator que é cultural, e aí a praia da Helena, eu não vou absolutamente falar sobre isso, que é o modernismo dos anos 20. Então, a gente tem uma série de fatores que estão no cenário, no cenário intelectual, no cenário político, no cenário intelectual, e, obviamente, a gente está num caldeirão que é a grande clivagem intelectual e ideológica que está acontecendo no mundo, que é um movimento tripartite no sentido de um liberalismo que está forte nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, e que está sendo bombardeado por dois outros sistemas de poder. o comunismo da União Soviética, que quer se expandir, e pelo eixo, pelo o que vai ser depois o eixo, mas pelas lutrinas totalitárias que estão se formando na Europa, particularmente na Alemanha e na Itália. Então, a gente tem, estes são os principais atores e os que estão mais presentes. A maneira como a gente vai juntar esses aspectos, esses atores, vai variar de atores, de intelectuais, de historiadores, cada um vai fazer a sua abordagem e vai dar um peso distinto a esses fatores. de toda forma, o que a gente tem em comum também é que, em geral, a bibliografia vai entender que depois de 30, o Brasil mudou. O Brasil mudou. Quem não vai concordar com isso, com essa perspectiva de que o Brasil mudou, são as análises marxistas mais tradicionais, mais ortodoxas, que dizem que em 1930 foi uma crise entre as elites, não houve alguma mudança de classe no poder e, portanto, nada mudou, continuou o imperialismo, continuou o leitifúndio, enfim, então, tudo como Dante no quartel de Abrantes. Então, tirando essas análises marxistas mais estruturalistas, classistas, mais ortodoxas mesmo, as outras análises, elas concordam que o Brasil mudou, concordam que o Brasil mudou. Mudou, não necessariamente, no sentido de que houve uma revolução, embora a gente tenha consagrado o movimento de 30 como uma revolução, se a gente for entender o conceito de revolução como uma mudança estrutural na sociedade, a emergência de uma contra-elite, isso não aconteceu em 30. Mas o movimento de 30 teve um caráter popular, muito diferente do de 64, por exemplo, teve um caráter popular e a ideia de revolução foi adotada. Até mesmo porque, depois, no Estado Novo, houve também uma propaganda muito grande para valorizar a figura de vagas, para valorizar a nova ordem política e a palavra revolução ficou. Bom, o que muda, o que não muda? Qual o significado? O significado vai depender muito da perspectiva que a gente quer adotar. se a gente pensar em termos... Eu vou pegar um gancho, vou pegar um gancho porque eu já acho que eu tenho mais cinco minutos só. Eu vou pegar um gancho que é o seguinte, a gente tinha uma ordem liberal na Primeira República, uma ordem liberal fechada, muito conservadora, quer dizer, era um governo dos notáveis, dos chamados notáveis, notáveis no sentido sociológico, as pessoas que tinham rendas e letras. E essas pessoas controlavam o poder num acordo muito bem elaborado por Campos Salles, a República dos Governadores. Um pacto político, uma engenharia política de primeira ordem. Esse pacto político que foi muito engenhoso e muito competente para dar estabilidade à República logo depois da ditadura fardada em que a gente tem um governo civil estável por três décadas. Mas esse pacto liberal e conservador, como todos os pactos conservadores desse período eram de elite, não tem... Ah, era um liberalismo excludente. Todos eram excludentes nessa época. Não havia liberalismo democrático no mundo, um pouco nos Estados Unidos, mas... O que aconteceu no Brasil é que, ao contrário dos outros países, o liberalismo conservador que a gente tinha aqui, ele não se modernizou, ele não foi capaz de absorver outras... outras categorias sociais, outros interesses, incorporar novos atores, a classe operária, as classes médias, os movimentos intelectuais, movimentos ideológicos distintos, porque a gente vivia um sistema de partido único, eram os PRs estaduais, os partidos republicanos de cada estado. Então, não havia espaço para um partido dissidente com o Partido Democrata em São Paulo, o bipartidarismo do Rio Grande do Sul, mas era um... Era o segundo partido, mas isso era marginal, quer dizer, a gente vigorava principalmente o Partido Único. e a gente não teve capacidade de modernizar o liberalismo. E o que a gente tem é um... Foi uma opção, quer dizer, eu não acho que é uma fatalidade, não acho que foi um golpe de sorte, quer dizer, foi uma escolha que se fez depois de medir todos esses fatores, uma escolha que se fez que foi a seguinte, ao invés de abrir o liberalismo, ao invés de a gente transformar esse liberalismo que já estava decadente, que já estava cacumido de fato, porque ele não tinha se renovado, ele estava com bulor, ele precisava ser arejado, em vez de a gente arejar e de a gente transformar o liberalismo, a gente fez uma opção para fechar o regime. Então, enquanto outros países avançaram na modernização e na democratização do liberalismo, a gente optou por contrair, por fazer o retraimento, por fazer um regresso e eliminar as políticas liberais, de fato, eliminar, a palavra era essa, e adotar um modelo conservador e centralizador. Então, acho que 30 tem este, para mim, claro, eu poderia falar outras coisas, mas eu estou pegando esse gancho, para mim tem esse significado importante, que foi um momento em que o Brasil fez uma opção política, uma opção política pela centralização, pelo autoritarismo. Termino dizendo que a ideia de centralização, de autoritarismo, não surgiu desse tempo, isso já vinha dos anos 10, dos anos 20, e ali, essas ideias acharam um campo sólido para se estabelecerem e ficaram, e ficaram e se fortaleceram nos 15 anos seguintes. Eu termino por aqui, eu não marquei meu tempo, mas acho que eu já falei mais de 10 minutos, não é, não é, não é? Muito obrigado, professora, agora, passo a, aqui está o professor Helena Fomeni, para falar sobre, significado, a revolução de 1930, suas continuidades, suas culturas. Bom, boa noite, boa noite, Rafael, pelo convite, acho que a Celina tem que fechar a sua direção. Muito obrigada, e é um prazer estar aqui, sobretudo, a Celina fez o agradecimento na direção que eu também gostaria de fazer, de estímulo e de apoio ao estudo e às pesquisas que as novas gerações estão fazendo, o que significa que estão preocupadas também em entender o que é e que dilemas temos ainda em nosso país. E acho que 30, Maria Celina abriu muito bem, eu acho que é uma data, mais do que uma data, e eu estou muito sintonizada com um ponto que ela levantou no final, que acho que, de alguma maneira, vai perpassar, digamos, o que eu gostaria de deixar como contribuição para essa conversa. Quando eu digo 1930 é uma data do meu campo, é uma data importante só da gente imaginar que a criação do Ministério da Educação é dessa data, era Ministério da Educação e Saúde. Assim foi criado em 1930 e já no governo, claro, e é uma sigla muito reveladora do que o Brasil tinha como diagnóstico dos seus dois imensos problemas, um país analfabeto e um país doente. Então, doente de doença mesmo, não era só a doença do analfabetismo, que já era, já significava muito, mas foi um momento muito importante que talvez tenha sido a marca de uma década anterior ou uma década e meia. Quer dizer, quando a Celina levantou que havia no Brasil alternativas liberais, eu posso tomar isso para o meu campo da mesma maneira. As décadas de 10 e de 20 foram décadas absolutamente efervescentes no sentido de movimentação em favor da educação, das reformas educacionais, de um projeto de libertação do país como um país analfabeto. Todo o movimento dos pioneiros da escola nova que vai ter o seu manifesto em 30 tem a sua movimentação nos anos 20. E é só mesmo por um artifício de poder que os que venceram em 30 nomearam o período anterior como República Velha. Quer dizer, os historiadores já refizeram e a minha opinião de maneira muito eficaz, chamando de Primeira República, não tinha nada de velha. Muito do que na área educacional e mesmo na área da saúde se trouxe para esse Estado em 30 teve o seu momento de efervescência maior nessa década anterior. Então, para ficar no meu campo, por isso que eu comecei com o Ministério da Educação, em 30, quando o Estado começa a se organizar, Francisco Campos, por exemplo, foi o primeiro ministro da Educação e ele foi responsável muito fortemente para a vinda de Capanema para o Ministério, um acordo, inclusive, de governo federal com Minas Gerais e que Chico Campos foi o mediador. quando Capanema constrói ali o Ministério em 34, quer dizer, já antes um pouco as lideranças desses movimentos que eu estava falando da educação e mesmo o modernismo a que Maria Celina se referiu, esses personagens, só para a gente ter uma ideia, Carlos Dumont de Andrade, Mário de Andrade, Rodrigo Melo Franco, Jorge Lima, Manel Bandeira, Heitor Villa-Lobos, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, esses três, então, Lourenço Filho, Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, estavam na liderança dos movimentos educacionais. Então, imediatamente depois de 30, essas figuras, quer dizer, e nisso a gente tem diferente de hoje, o Estado foi buscar nos especialistas e naqueles liberais que estavam na dianteira de um projeto de renovação educacional, essas figuras para virem. Então, o primeiro momento desse governo, a gente pode entender que foi um momento de tentativa de incorporação do que seria a renovação brasileira que estava do ponto de vista da educação e do ponto de vista da ciência com uma grande movimentação nos meados dos anos 10 e os anos 20. Só que isso não vai durar tanto assim, por isso que eu acho que a chave que Celina trouxe para a nossa conversa é uma chave importantíssima, eu diria quase que em todas as áreas, eu vejo muito claramente isso no campo da educação e da cultura e eu podia pegar duas figuras emblemáticas disso para a gente acompanhar, quer dizer, Mário de Andrade que era uma figura de expressão indiscutível no movimento dos modernistas dos anos 20, é logo envolvido, mas aí, primeiro em São Paulo, na Secretaria de Cultura, mas acaba sendo uma figura completamente notável durante todo o ministério, mesmo nos momentos de fechamento. E Anísio Teixeira, que vinha liderando como liderança mesmo do movimento dos pioneiros, foi incorporado imediatamente, mas logo em 35 já os ventos já não sopravam na mesma direção. Então, eu acho essa discussão sobre os anos 30 e, sobretudo, sobre o governo Vargas, uma discussão essencial para a gente entender de que maneira as tensões se formam e se fazem nas diversas áreas. Nessa área, por exemplo, o dilema dos intelectuais com a política, dos intelectuais com o poder, é um dilema que vai acompanhar todo o Ministério Capanema, quer dizer, desde a fase anterior ao Estado Novo, que é em 37, de 34 a 37, a gente tem essa movimentação mais, digamos, efervescente, em 37, com o golpe e com o Estado Novo, essa configuração se altera de maneira essencial. Mas é curioso porque, do ponto de vista dos intelectuais, e é isso que traz muita, que traz uma controvérsia, quer dizer, que complica um pouco a análise que a gente queira fazer ou de descartar completamente os intelectuais que estavam ali ou de incorporar completamente como se o Estado Novo tivesse sido o Estado promotor da cultura, que também foi, então, só é possível pensar o Estado Novo com uma certa sofisticação se a gente entender as disputas e os caminhos de força, de interdição e de liberação a um só tempo. Só para dar um exemplo e ter uma coisa um pouquinho mais concreta para a gente abrir a conversa. Se imaginar que, por exemplo, foi no Ministério Capanema que se criou o IFAM, o Serviço de Patrimônio de Preservação Histórica e Artística Nacional, o patrimônio que foi criado lá, em 1938, com o Mário de Andrade, ele é que idealiza o primeiro projeto, que era o SPAM, Serviço de Patrimônio Artístico Nacional. e que foi sofrendo mudanças e siglas que continuam até hoje. O Instituto de Cinema, de Teatro, a incorporação da arquitetura moderna, o que ficou simbolizado, acabou ficando no prédio do Ministério da Educação que está no centro do Rio de Janeiro. E, inclusive, do ponto de vista muito nosso hoje, que a gente vê, inclusive, nem sempre, por boas razões da imprensa todo dia, até o Sistema S, que a gente fala hoje, que é completamente conhecido nacionalmente, foi uma criação do Capanema como uma maneira de separar o que era o ensino médio, que a gente chama hoje, mas era o ensino secundário, que na reforma dele ficou mais concentrada nos aspectos humanistas e clássicos, e a formação profissional ele destinou para o Sistema S, que é o que a gente conhece hoje nas suas aglomerações. Então, nós temos instituições da área da cultura que foram feitas e criadas no governo Vargas, no Ministério do Capanema, que hoje lutamos para preservar quantos manifestos já assinamos nessa conjuntura em que estamos, toda vez que vimos como os princípios, os valores, o trabalho e uma tradição de preservação e de institucionalização da cultura vem sendo ameaçada. Isso é uma herança da era Vargas. Isso vem de lá. E eu não conheço nenhum intelectual que queira abrir mão dessa herança. A gente pode querer arrumar, melhorar, modernizar, o que for, mas desconhecer o peso do sentido de preservação e de estímulo à cultura brasileira, dificilmente alguém votará nessa direção. Eu não sei se é hora de parar, mas não sei se vai ter o bloco do Estado Novo, talvez a gente pudesse falar disso, mas um dos projetos, por exemplo, que teve o dedo para não deixar o ensino superior fora dessa conversa, que foi a criação da Universidade do Distrito Federal, que a Niso Teixeira liderou aqui no Rio de Janeiro, que era a capital, por isso chamava Universidade Distrito Federal, uma universidade completamente modelada num formato liberal, professores estrangeiros vieram para compor esse quadro, as lideranças intelectuais nossas, brasileiras, estavam ali, e foi um projeto que não resistiu a uma força muito conservadora de lideranças naquele momento, uma delas, uma liderança católica, fundamental, o Alceu Moroso Lima, o Alceu daquela época, depois fez uma revisão fundamental, de vida e de concepção, e que a gente ficou mais conhecendo como Tristão de Ataíde, mas a universidade que foi criada com esse ar e com essa oxigenação, com essa abertura de liberdade e de incorporação do que havia de mais interessante na ciência e na intelectualidade, foi fechada por um decreto em 1939. Então, eu fecho com a universidade para obedecer os dez minutos e com essa experiência da Universidade do Distrito Federal, porque eu acho que ela dá um pouco o tom da segunda parte das dificuldades que o Rafael queria que a gente também conversasse. Obrigada. Muito obrigado, professor. Gostaria de destacar aqui para o nosso público que temos espaço para as perguntas, temos espaço para comentários e, diante dessas problematizações, já temos aqui alguns comentários de alguns dos nossos telespectadores. jane Mary, me perdoe caso pronuncie de maneira equivocada, diz que é um grande privilégio poder ouvir essas duas professoras. O Leandro Ribeiro diz que é um grande momento de diálogo, assim como a Daniele Mussuri diz o seguinte, terminei minha faculdade de História em 2005, nossa, como é bom ouvir essas considerações, dá muita saudade, apaixonada por Hera Vargas. Hera Vargas, bem ou mal, ela acaba gerando esse fascínio, mas claro, um fascínio que precisa ser problematizado, como as nossas convidadas, as professoras problematizaram. Bem, diante dessa discussão, gostaria que as professoras abordassem as contradições das disputas entre os projetos políticos do Brasil levados ao cenário nacional a partir de 1930, em especial o próprio Estado Novo, um regime ditatorial. Vamos passar a bola primeiro para a professora Maria Selenida Araújo, logo em seguida para a professora Eliana. Para a professora Eliana. Bom, do ponto de vista político, o grande desafio do pós-30, o grande desafio depois que um novo grupo chegou ao poder, e alguém aqui mencionou por que se chama revolução, se não foi um golpe, enfim, de fato, tecnicamente, 1930 foi um golpe de Estado, foi um golpe de Estado porque um grupo tomou poder pela força, ao fim, fez uma negociação para que a gente não tivesse guerra civil, mas tomou o poder pela, se impôs pelas armas, rasgou a Constituição e tomou o poder, isso tecnicamente é golpe de Estado, mudou as instituições políticas, mudou o regime. Por que que a gente chama de revolução? É uma questão cultural, porque em 1930 havia no Brasil uma expectativa muito grande de mudança, muito grande, de mudança, enfim, uma demanda reprimida por participação diante daquele modelo liberal tão fechado, sem pluralidade partidária, sem liberdade de manifestação, porque as leis eram muito rígidas contra os trabalhadores, então havia essa demanda reprimida pelo novo e a revolução de 30 ela trouxe muita esperança, então era um novo e por isso culturalmente ficou como revolução, tecnicamente não foi uma revolução, claro que não. Já 37 o golpe, ninguém fala em 37 como uma revolução, é o golpe de 37, mas 30 a gente tem uma licença poética para definir como revolução, em função desse dado que a gente está relevando, que é a grande demanda que havia por uma mudança no sistema político, por uma mudança nas regras de políticas sociais, enfim. Os desafios que o governo vai ter logo em 30 é o seguinte, é como segurar a economia nacional, e o que era a economia nacional? Era o café, os historiadores economistas que fazem história econômica, eles mostram isso muito bem, Getúlio chega ao poder e ele tem um dever de casa para fazer que é segurar o preço do café, segurar o câmbio e as políticas industriais, a política de diversificação da economia, ela só começa a aparecer em 32, 33, 34, o primeiro tratamento de choque é o tratamento de salvar o café, o café era em 1930 70% da riqueza nacional, nenhum desses poetas, escritores e trovadores que a Helena mencionou, nenhum deles existiria se não fosse a fortuna do café, a fortuna do café produziu a elite intelectual e era a riqueza que fazia a nossa elite econômica, então o primeiro desafio do governo, do novo governo é fazer o de sempre, é segurar a política do café. O segundo desafio vai ser controlar os militares, porque a gente tinha tido o tenentismo, depois tinha tido os tenentes que voltaram para apoiar 30, tinha os tenentes que continuavam querendo participar do governo pós-30, enfim, era uma efervescência também nos quartéis e era preciso enquadrar, enquadrar a tropa e isso Góis Monteiro e Dutra vão fazer, então, segurar essas duas pontas já era um serviço para a gente grande e segurar, quer dizer, e tem o outro desafio que é o desafio de administrar os conflitos com as oligarquias dissidentes, que não são poucas, especialmente a de São Paulo, as oligarquias dissidentes no sentido das que não concordam que o governo que chega em 30 seja um governo ditatorial, porque se dizia uma ditadura, era chique falar somos uma ditadura, era moderno e a gente vivia um governo provisório, a gente vivia um governo provisório até 34, até a Constituição de 34, então, era um governo provisório que o governo governava por decreto leite, quem se dispôs mais aguerridamente contra isso foi São Paulo e a gente vai ter a guerra civil, a única guerra civil que a gente tem no Brasil. Isso é muito importante, porque a gente tem várias guerras, a gente tem canudos, tem os maleios, enfim, tem uma porção de, tem uma porção de conflitos armados no Brasil, mas uma guerra no sentido de um exército nacional lutando contra uma força armada estadual, que nesse tempo havia forças armadas estaduais, os exércitos não eram apenas exércitos nacionais, foi a única vez, quer dizer, e nesse momento o que eu acho incrível é que o Brasil todo ficou ao lado de Getúlio, São Paulo ficou sozinho, foi uma guerra civil no sentido de que foram as Forças Armadas Nacionais lutando contra as Forças Armadas de um Estado com o apoio, o governo nacional com o apoio de todos os demais Estados, e São Paulo ficou sozinho. Então, os desafios foram muito grandes no sentido de estabilizar a nova ordem, digamos, consolidar a nova ordem, estabilizar, estabilizar a nova ordem e e acabar atendendo a demanda por uma constituinte que acaba acontecendo e a constituinte, assim como o clima eleitoral que leva à eleição dos constituintes, é um momento eleitoral muito expressivo também das da radicalização ideológica que já havia se formado no Brasil. Era a primeira vez no Brasil que a gente tinha em formação movimentos ideológicos de caráter nacional. A Aliança Nacional Libertadora, que era uma frente de esquerda, enfim, mais ou menos na linha do Fon Populer, da França, e a direita se organizando no que vai ser a ação integralista brasileira. Então, o que é que, do ponto de vista político, os desafios, do meu ponto de vista, como uma pretensa ser cientista política, os desafios são controlar os perdedores, houve perdedores, aquilo não foi um chá das cinco, o governo caiu pelas armas, muitos militares foram presos, então, domar os perdedores, administrar essa radicalização ideológica, de uma forma, de forma a não beneficiar, a não privilegiar grupos, nem de esquerda, nem de direita, mas de impor uma linha, uma linha que é conservadora, que é autoritária, mas que não é dependente de nenhum partido político. Isso foi um, isso torna o governo Vargas e depois a ditadura de Vargas, um governo autoritário que não pode ser chamado de fascista, porque não há as características fundamentais do fascismo, de ter um grande partido, de ter uma mobilização nacional, personalista, a gente tinha as festas populares, acho que eram as festas cívicas, mas não a idolatria pessoal exacerbada como havia na Alemanha e na Itália. Então, administrar esses conflitos de uma forma, impor a sua autoridade, uma autoridade autoritária, foi um grande desafio e sem partido nacional, sem partido único e depois fechando o Congresso. Vou terminar dizendo o seguinte, eu não sou, eu não gosto de examinar os fatos históricos a partir da genialidade de alguns personagens, os personagens são geniais na medida em que eles têm o seu lado a fortuna, não é só a virtude, são geniais, eles têm a virtude, mas tem que ter a fortuna, tem que ter a sorte, e a sorte é o lado da fortuna é que Getúlio soube trazer para seu lado as pessoas que fecharam com ele, fecharam com ele no sentido econômico, no sentido de que o Estado não podia depender só do café, a crise de 29 mostrou isso muito claramente, 70% da riqueza ser café, qualquer espirro no mundo a gente está vulnerável, e soube muito bem chamar os intelectuais que a Helena sabe mais do que ninguém, mas enfim, intelectuais que assim como outras elites estavam pensando um projeto de Brasil, um projeto de Brasil que não seria mais o Brasil agrário, um Brasil agrário, mas que não é ser o agronegócio de hoje, não é isso que a gente está falando, a gente está falando de um agrário retrógrado, então a gente não podia ser esse Brasil agrário, a gente tinha que modernizar a economia, Getúlio sob esse cercado de pessoas que estavam nessa vibe, para usar a palavra de hoje, já que a gente está em live, que estavam partilhando desse sentimento que o Brasil precisava de um projeto nacional mais modernizador, e esse projeto vem pelo alto, o que a gente chama modernização pelo alto, então os desafios foram esses do meu ponto de vista, foram esses de não radicalizar para nenhum lado, de controlar as oposições mais aguerridas, e de montar um projeto nacional, de fato, Gentúlio Vargas e seu governo, a gente pode entender como parte de um grande projeto de state building, que a gente usa a expressão em inglês porque ela fica mais forte, mas é a construção de um projeto nacional, de unidade nacional, os impostos eram, a gente tinha imposto de importação e exportação entre os estados, por exemplo, isso a gente pode falar mais quando falar de estado novo, e eu vou terminando dizendo o seguinte, nesse projeto de construção nacional, a gente tem a formação de um exército nacional, a partir desse período os chefes militares usam o prestígio que eles vão ter junto ao governo, são palacianos, são militares palacianos, para criar uma estrutura militar nacional, com carreiras, com condições de vida, com condições de vida melhores, a gente que, a gente como eu e como a Helena, que é rato de arquivo, quando eu li o diário do Gós Monteiro, eu era bastante jovem ainda, eu fiquei muito impressionado, o Gós Monteiro descrevendo o que era e servir no interior de Minas, no interior, não era nem no norte do Brasil, as casas dos soldados, os quartos, de terra batida, então, eram condições muito precárias, e a valorização dos militares passou também por dar condições melhores de armamento e de carreiras e de acomodamento, acabou-se, de certa forma, criando uma casta com privilégios, um efeito não antecipado, mas a nacionalização do Exército Brasileiro foi feita aí, foi feita aí. Rafael, Rafael, percebemos, portanto, que, de fato, há inúmeros projetos em questão e, para continuar o nosso debate, agora passa a palavra para a nossa professora Helena Bomeni. Sabe que eu acho que o exemplo, um dos exemplos de tentativas do que Selina mencionou, não classificando esse período como fascista, a gente teve ele no Ministério que estava por conta da justiça do Chico Campos, mas foi uma tentativa de criar uma organização que a gente chamou de Organização Nacional da Juventude e era um projeto, esse sim, se tivesse vingado, teria sido a cartilha do fascismo aqui implantada com a juventude. Então, era uma organização extremamente centralizada com uma ambição de ser praticamente um partido único, tinha isso, inclusive, lá no estatuto, e de mobilização da juventude no sentido de criar o que se queria criar como um homem novo para um Estado novo, para uma era nova, etc. Esse projeto mereceu uma intervenção forte, quem controlou foi o Exército, desmobilizando. Então, a tentativa, talvez, mais bem estruturada de levar a política ou o Estado numa direção que a gente hoje pudesse identificar mais com o fascismo foi debelada ali pelo próprio Exército, quase como uma, num sentido de não ter esse confronto de forças paralelas com essa disputa. Isso depois acabou virando um movimento de juventude brasileira, que aí tinha uma coisa muito mais cívica do que nas paradas cívicas e os uniformes, cargas, etc., mas sem o conteúdo que Chico Campos teria projetado para lá. E uma outra, e um outro, um outro aspecto que talvez nos deixe, assim, no coração do que significou aquele momento já do fechamento, era o projeto de militarizar a educação. Então, é muito impressionante como toda vez que há um projeto que tem a sua linha mais centralizadora e autoritária de reforma de uma, de uma, de um sistema de valores ou de uma concepção mais ordenada de vida, essa imagem da militarização volta. Então, ou nas escolas, de criar nas escolas, ou de levar para o sistema educacional aquilo que marcaria o que os militares souberam fazer como hierarquia, preservação de valores, etc. Mas eu queria ficar um pouquinho mais nessas, no confronto, nas limitações que o próprio governo que convida acaba cerceando na figura dos intelectuais que eu acompanhei mais. Então, tomando, por exemplo, o caso da criação do serviço de patrimônio histórico nacional, Mário de Andrade vinha de uma tradição dupla, não só identificado com o modernismo, que num primeiro momento tinha uma chave completa de valorizar o Brasil pelo que o Brasil apresentava como o Brasil. Então, a ideia de que a gente não tinha mais que ter civilizações de empréstimo, se a gente quiser usar esse termo, que até Euclides da Cunha usou no começo do século XX, mas era um pouco isso, de não reproduzir tão irrefletidamente no Brasil, aquilo que se considera que é avançado, que está em outros países, então ele já vinha com essa carga muito forte de valorização do nacional e monta esse primeiro projeto de preservação, mas antes, passando, depois da revolução constitucionalista, num período muito fértil no Departamento de Cultura de São Paulo, onde é demitido já no Estado Novo, em 1937, de uma maneira dramática. Então, quando o Mário de Andrade fica naquela situação, ele era a figura identificada com projetos de institucionalização de cultura nacional, talvez muito mais institucionalizado, no sentido de que a gente pode acompanhar os projetos que ele fez, que continuou e que preservou e que defendeu. O período do Estado Novo é um período de dilema e de tensão permanente. Por quê? Celina falou da habilidade de Getúlio de pegar os intelectuais ou os especialistas mais notáveis de cada área e trazer para a formação desse Estado. Isso aconteceu muito fortemente no Ministério Capanema, que, aliás, foi um ministério que ficou muito mais conhecido pelo lado da cultura do que da educação até, mas que foi abraçar os intelectuais de mais expressão na época. e o Estado Novo foi tendo medidas de cerceamento que deixavam a experiência de arquivo, é muito impressionante com isso, que a gente acompanha o fechamento das políticas, a interdição da política e a manutenção de interlocução com aqueles intelectuais. O Mário de Andrade se corresponde com Capanema até o fim da vida dele, que foi quase junto com o final do Estado Novo, 45. Então, nesse livrinho, vou até mostrar, fazer propaganda da coleção do modernismo, um poeta na política, eu conto aqui os passos e as desavenças e os progressos e a recepção dessa figura do Mário de Andrade e as dificuldades permanentes em fazer de um programa, que era um programa mais aberto, mais incorporador num sistema político já muito marcado por uma ideologia muito conservadora e muito autoritária também. Então, a perseguição permanente com os comunistas e a ameaça que pudessem ter e que, num certo sentido, traduziu os mais liberais, os intelectuais mais mobilizados com essas esferas da educação fortemente. A educação foi podada nesse sentido, mais até do que a cultura, eu diria. Mas, mesmo nela, essa dificuldade que o regime tinha de incorporar aquilo que pudesse ser traduzido como moderno para o Brasil ou necessário para o Brasil que estava a caminho de uma sociedade agrária, tradicional e muito mais interiorizada para uma sociedade urbanizada, já com alguns, centros de cultura mais definidos. O Rio era a capital, então, os experimentos no Rio ficavam muito mais visíveis e, portanto, também muito mais à mão da interdição do Estado. São Paulo, depois de 1932, com a derrota de São Paulo, São Paulo ganha um estímulo grande, isso é da lógica até da política. São Paulo é vencido pelo governo federal, e pelo Brasil, como a Serena já levantou, mas contou muito com o apoio do próprio regime Vargas para reativar e revigorar São Paulo. É só a gente lembrar, na área da cultura e da educação, por exemplo, a criação da Universidade de São Paulo, a criação da Escola Livre de Sociologia e Política, isso tudo vem num rescaldo de abertura com o Armando Salles Oliveira, depois do trauma de 32. Então, a gente tem a sensação que dá, olhando de longe, que é como a gente sempre olha, como pesquisador, essa ida e volta, e é isso que dificulta qualquer análise que seja mais unilateral ou mais apressada, porque foi autoritário e ao mesmo tempo promoveu, abriu o espaço e também cerceou. Então, eu acho que a análise, se ela se detiver um pouco menos nos atores e mais no legado institucional, é possível que a gente entenda com mais clareza o que foi essa formação, que a Celina mesmo já chamou atenção, do nosso Estado Nacional. As estatais que a gente conheceu, tanto CSN vem daí, a Petrobras vem daí, as instituições de cultura mais permanentes vem daí, o modelo de Universidade Federal que a gente ainda tem e que ainda preserva, vem daquele modelo lá, então, o sistema S está aí, vivo e brigando para não perder, então, não é muito, trivial, não dá para descartar como um período da história que é preciso esquecer, é um período da história que tem muito do que fizemos e de para onde seguimos na nossa formação contemporânea. Isso. Pronto, Rafael. Muito obrigado, professora, professora, só para ter uma ideia de 160 pessoas aqui convosco e agora partimos para a nossa última parte que será dedicada para alguns comentários e também para algumas perguntas. Para algumas perguntas. Começo com alguns comentários e prefiro organizar em forma de blocos para passar a palavra para as professoras. Bem, temos aqui um comentário da Carolina Viana que é muito próximo do comentário da pergunta do Bruno Costa. A Carolina diz o seguinte, por que a era Vargas não leva essa carga de ditadura? Tipo, eu saí do ensino médio há pouco tempo e notei isso. Tanto é que o marco inicial se chama Revolução de 30 e não Golpe de 30. O Bruno nesse mesmo raciocínio questiona sobre a diferença entre Revolução e Golpe. Dois conceitos bastante utilizados para se referir a esse período. Temos aqui também um comentário uma pergunta do Jonas Brito que diz o seguinte, poderíamos dizer que a república que emerge a partir de julho de 1934 seria uma espécie de modernização do liberalismo no Brasil combinando elementos de outras doutrinas. Temos também um comentário do Phil Geist acredito que seja isso, ele diz o seguinte, dói o coração ver o desmonte que o governo liberal entreguiça está fazendo. Vargas era contraditório mas era muito mais defensor dos interesses do país do que os últimos presidentes. Temos aqui também a seguinte pergunta do Leandro Ribeiro a formulação de elementos de Estado como ministérios leis e outras medidas modernizantes não seriam apenas uma forma de buscar legitimidade para um executivo saído de um golpe? Bruno Lima pergunta o seguinte qual era a projeção política que Vargas tinha no momento em que assumiu o governo provisório ele gozava de tanto prestígio? Bem, o Elielso deixa um comentário bastante surpreso caramba quanto aprendi um verdadeiro alinhamento e montagem de um verdadeiro quebra-cabeças professor Paolo Ritch diz o seguinte é uma problematização Olá uma pergunta talvez uma promoção para a professora Celina de acordo com a fala dela o Brasil adota em 1930 um modelo conservador ditatorial etc se for assim como interpretar a introdução do código eleitoral de 1932 incorporando medidas modernizantes como voto secreto parcial feminino obrigatório justiça eleitoral proporcional uma constituinte em 1933 e as constituintes estaduais de 1934 mais as eleições municipais entre 1935 e 1937 ou seja não seria mais apropriado falar que a deriva autoritária e conservadora se dá em 1937 e não em 1930 é o Paulo Paulo Ritch professor da Rafael sim Rafael você me permite essa falta de educação mas são muitas perguntas era melhor você fazer blocos a gente vai eu não sei se a Helena fica confortável não é melhor você a gente fazer um bloco e depois fazer outro porque são todas essas perguntas na verdade são só essas infelizmente não teremos tempo para abordar tantas perguntas tantos questionamentos então eu escolhi essas que dialogam com a apresentação das senhoras para comentarmos e contemplar alguns dos nossos telespectadores seriam essas essas perguntas que eu apontei para para as senhoras fiquem à vontade caso queiram que eu repita alguma delas posso repetir tá bom Rafael eu vou vou começar pela última qual era a projeção de Getúlio nesse momento Getúlio era um político gaúcho era governador do estado não tinha ela cansou uma projeção que foi candidato em 29 candidato a presidente da república pela aliança liberal e perdeu as eleições então ele ficou mais conhecido pelo fato de ter perdido ter feito uma campanha e ter perdido e Getúlio fez um acordo perdeu as eleições e fez um acordo para aceitar a derrota fez um acordo com o candidato vencedor o Júlio Prestes de São Paulo que o Júlio Prestes não faria uma caça às bruxas no Rio Grande do Sul já que o Rio Grande do Sul tinha sido contra tinha tido um candidato de oposição que o Júlio Prestes como presidente não faria uma uma descortesia ou uma vingança do Rio Grande do Sul e as coisas se encaminharam de tal maneira que as pessoas que estavam na aliança liberal especialmente Oswaldo Aranha decidiram levar adiante a tomada do poder pela força Getúlio tinha uma posição assim perdido ou aceitar a derrota principalmente Oswaldo Aranha disse perdemos no voto vamos ganhar pelas armas então essa foi a a a o momento em que Getúlio sai do Rio Grande do Sul com tropas rumo ao Rio de Janeiro e liderando o movimento liderando o movimento mas até então até a eleição ele era um político era um político gaúcho desconhecido tinha sido ministro da fazenda por algum período teve uma grande habilidade em administrar a revolução de 30 e a transição do governo do governo de Washington e Luiz para uma junta e depois da renúncia enfim mas não era uma liderança não era popular enfim e aí muito bem ah o o o o deixa eu explicar uma coisa de por que que por que que 30 eu já falei vou falar de novo se é um golpe se é uma revolução enfim vou explicar de novo que talvez seja necessário mesmo tecnicamente a gente chama de golpe uma intervenção política que muda a ordem institucional que muda a constituição que muda as instituições tecnicamente isso é golpe foi isso que aconteceu em 30 tecnicamente Getúlio tomou o poder pela força rasgou a constituição de 91 depois os governadores de estado nomeou interventores suspendeu as eleições enfim uma cestinha básica assim para fazer a transição isso é golpe tecnicamente isso foi um golpe e tecnicamente foi uma ditadura o governo provisório que se chamava de governo provisório era uma ditadura um presidente que governava por decreto-lei o que eu expliquei porque que se chama de revolução porque em 30 quando o movimento o movimento militar contra o governo de Washington começa há uma demanda popular por mudança então a chegada dos gaúchos ao Rio de Janeiro amarrando seus cavalos no belisco aquilo era de um simbolismo incrível aquilo trouxe deu esperança para a população que as coisas iam mudar a caristia a repressão ao movimento operário que era muito grande preciso ter uma ideia o governo de Arthur Benaz ficou quatro anos em estado de sítio eram muitos problemas e a ditadura chamada de governo provisório ela e foi assim que a que a historiografia consagrou como governo provisório a gente vai ter a guerra vai ter a guerra civil São Paulo perde mas São Paulo vai ter uma um dado muito importante São Paulo perde mas ganha São Paulo perde politicamente mas ganha economicamente porque o projeto industrial emergente aquele projeto industrial que eu falava olha o Brasil não pode ficar dependendo do café nós somos a nossa riqueza é café a nossa riqueza não pode ser café as forças as forças industriais elas estavam mais vivas em São Paulo e a a negociação que que Vargas faz que o governo central faz com São Paulo é o protecionismo econômico então a industrialização brasileira começa em São Paulo basicamente e começa com protecionismo o protecionismo que a gente tem até hoje o modelo industrial brasileiro que começa e as grandes estatais que vão vir a parte daí elas configuram configuram o modelo econômico que a gente vai chamar de desenvolvimentismo que é o modelo econômico orientado pelo Estado o modelo econômico da Era Vargas não é o modelo da sociedade de mercado de uma mercado liberal aliás não há mercado liberal até hoje a gente está vendo a dificuldade das do nosso ministro da Fazenda hoje quando ele fala em privatizar e ele a gente não tem uma economia liberal nunca teve nunca teve a gente tem o modelo de desenvolvimento da Era Vargas que é Estado cêntrico é Estado cêntrico é protecionista e que tem um grande apoio popular tem um grande apoio popular porque para o bem ou para o mal foi o único modelo econômico em que a população brasileira se sentiu contemplada foi um modelo que digamos deu certo no sentido de que o país cresceu se transformou na décima economia do mundo às vezes a octava às vezes a sexta mas enfim um dos países mais industrializados uma das das maiores economias industriais do mundo tem um tem um outro lado da moeda disso que também é parte que a gente fala menos que é que é parte desse modelo de desenvolvimento Estado cêntrico que é a concentração de renda o modelo começou dirigido pelo Estado com financiamento estatal com protecionismo e com concentração de renda e isso a gente não não reverteu nenhuma dessas dessas características a gente não reverteu talvez a gente precise de outra revolução de 30 para reverter essas características no que toca a concentração de renda o modelo econômico enfim não vamos discutir se tem que ter mais Estado ou menos Estado a gente tem que viver melhor cada a gente tem que ter uma economia mais efetiva viver melhor e ter mais distribuição de renda então é importante pensar essa essa negociação que se faz com São Paulo São Paulo perde politicamente mas ganha economicamente foi vencedor então você tem o jogo de compensações que eu mencionei no início quais foram os desafios do novo governo de 30 um dos desafios era domesticar as oposições e São Paulo era a principal oposição perdeu e teve um bônus um bônus que caracterizou o modelo de desenvolvimento brasileiro sobre o código eleitoral de 32 esse código eleitoral ele já havia sendo discutido de antes ele já havia sido discutido pelo menos desde 16 já havia uma crítica muito grande do código de Cabresto em 1926 a gente já tinha uma comissão de legislação social na Câmara para pensar em direitos trabalhistas e já tinha uma comissão eleitoral também pensando para fazer a reforma eleitoral esse projeto vai ser aproveitado em 32 do Assis Brasil e vai regular as eleições de 33 que elegeram a constituinte que fez a constituição de 34 neste momento e acho que a Helena deixa isso claro a gente tem tensões dentro do campo político na igreja no intelectual então há uma pressão grande dentro o meio político no sentido de dar também a constituição de 34 um caráter corporativo então a constituição de 34 ela tem dois tipos de bancada uma bancada normal como essa que a gente conhece hoje tinha mais a bancada classista que era um quarto dos deputados não lembro exatamente que eram escolhidos pelos sindicatos de trabalhadores e de operários então isso é para vocês sentirem como já era forte o modelo corporativo que havia na Alemanha que havia na Itália e era forte na constituinte e constituinte era o que Getúlio não queria Getúlio não está intervir na constituinte terminou a constituição ele disse essa constituição é um monstro a gente que lê o diário dele a gente vê que ele não tinha nenhum apreço quer dizer meses depois da constituição está pronta a gente já vê que ele já está conversando com Francisco Campos para fazer uma nova uma nova que ele que não seja um monstro que ele diz com essa constituição é impossível governar porque era uma constituição que tinha uma bancada classista assim mas era uma constituição liberal ela era esquizofrênica vamos simplificar as coisas e por isso o Getúlio dizia que essa constituição é impossível governar e de fato não governou com a constituição porque de 34 a 37 a gente viveu a maior parte em estado de sítio e em estado de guerra porque lá veio logo o levante de 35 depois veio o greve depois enfim uma série de incidentes políticos que fizeram o governo decretar estado de sítio e estado de guerra estado de guerra suspeita as garantias constitucionais então a constituição de 34 ela com as suas contradições ela não vigorou ela não vigorou o Getúlio não tinha nenhuma preço por ela não consigo governar com essa constituição era a palavra dele não era parte do projeto não era parte do projeto getulista e aí não estou falando só de Getúlio estou falando das pessoas da equipe que está em torno do poder voltaram a dividir o poder com partidos políticos com debates parlamentares havia realmente um estigma contra a política liberal esse estigma foi vencedor a gente falar que os liberais de hoje o Brasil nunca teve liberal tem reacionário mas liberal no sentido de um liberal de Stuart Mill não tem não tem 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 e liberal no sentido de um projeto econômico não tem que mais eu acho que eu vou ficar por aí foram muitas coisas muitas coisas quero ressaltar que a gente a Helena usou uma frase importante vamos pensar no que ficou qual foi a herança o que que não vamos avaliar em termos do que foi positivo negativo mas vamos dizer no atacado o que que a gente tem como resultado desse governo que a gente pode considerar que foi importante para a construção da sociedade brasileira e do Estado Nacional sim a gente pode fazer essa essa esse recorte acho que ele é importante mas a gente pode também fazer um outro recorte que herança desse desse período desses 15 anos ficou congelada e a sociedade não foi capaz de mudar o sistema político não foi capaz de mudar no sentido de se adaptar à modernidade ao século 21 a gente continua em grande parte preso às instituições da Era Vargas ao corporativismo da Era Vargas ao Estado Cêntrico da Era Vargas ao culto do Estado da Era Vargas e e a gente está cada vez mais pobre então tem uma coisa complicada aqui tem alguma coisa que a gente vai ter que rever esse é veja bem vou repetir não porque eu acho que o modelo Helena o modelo que surgiu naquele tempo fosse um equívoco não eu acho que ele deu muito certo mas ele se esgotou se a gente não põe nada no lugar é isso não põe nada no lugar então é isso eu não sei eu devo ter porque eu anoto assim umas coisas depois eu não entendo o que eu anotei eu não sei se eu lhe depois você volta tá bom Rafael obrigada nós que agradecemos professora tenho certeza que de alguma maneira a senhora contemplou aí todas as perguntas e observações você é muito generoso você é muito generoso obrigada passa agora a palavra eu queria só fazer um comentário completando Mariceliano já deu conta dessa coisa toda é que essa primeira fase sobretudo o debate da constituinte é muito interessante pra gente ver que tipo de força política já se organizava ali então por exemplo nesse jogo político os estados tem um papel fundamental e as bancadas dos estados na na assembleia um pouco davam o tom do tipo de negociação que era preciso ser feita ali por isso é que já incomoda a constituinte né então por exemplo Minas tinha maior bancada não passaria nada ou pelo menos bastava a bancada de Minas conversar com alguma outra que aquela proposta já já deixava de vigorar né então o período de 30 a 37 é um período interessante porque tem uma dose de imprevisibilidade ali muito grande não era certo que não está dado que aquele golpe de 30 chegasse em 37 não está e quando a gente vê isso nos discursos lá dos parlamentares da defesa de que tipo de estado de que tipo de instituição de então num certo sentido ficou ingovernável provadas de tantos interesses que acabaram sendo incorporados naquela carta quer dizer de interesses que teriam que atender digamos a grupos que talvez dificilmente convivessem com essa com essa pressão né então eu queria chamar a atenção para essa para esse ponto porque foram os estados mas com as suas oligarquias né vamos vamos conversar são as famílias lá que estão na no caso de Minas que eu acompanhei muito de perto é muito impressionante porque são negociações no Congresso que resultam em em posições na no governo central com elaboração de políticas que é isso mesmo ficaram ficaram se tem ideia que o o serviço do patrimônio para ficar com ele Rodrigo Melo Franco ficou 30 anos organizando aqui quer dizer a estrutura desse foi parte de uma negociação com a bancada mineira né no fundo e São Paulo era outra bancada muito forte também então tem toda a razão de São Paulo perde com a Constituinte mas ganha mais talvez do que os outros estados e Minas era um problema para o Getúlio porque o Olegário Maciel o velho Olegário foi quem ajudou na caminhada de 30 então o Getúlio não podia tirar o velho de lá foi o único lugar que ele não pôde botar um interventor né ele não não entrava em Minas assim então imagina você tem 30 tem a revolução 32 Minas ajuda São Paulo ajuda o governo federal a vencer São Paulo Getúlio quase que fica na mão de Minas também e não pôde até a morte do Olegário Maciel que aí vem aquele período de disputa entre Capanema Virgílio Mello Franco etc com a entrada de Benedito Valadares que fica 20 anos né no governo então é um período de muita e eu acho que a gente tem esse movimento muito assim por causa de trabalho de arquivo né tem aliança que vem pra cá que não vem pra lá agora esse projeto vai dar não dá ele é fechado ali adiante então eu eu concordo eu acho que a gente tem essas duas coisas de fato temos uma tradição muito consolidada uma urgência de de alterar mas não destruir talvez de alterar e não não estão tendo capacidade pra isso ainda isso eu acho que sim acho que não 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 conseguimos ainda dar o passo que talvez fosse o mais o mais esperado dessa dessa chaga que a gente tem de privatização do que é público dessa mistura completa entre o privilégio o lugar da política o lugar do interesse completamente mesclado que é isso ao tal modelo não sei se liberal mas o modelo republicano que mais institucionalizado resolveria mas a gente tem muito problema com institucionalização né sabemos disso um pouco também mas isso é conversa pra muitas vezes bem muito obrigado professoras estamos chegando a cerca de uma hora e meia de debate de discussão e como é gostoso ouvi-las escutar como a professora Maria Celina falou rato de arquivo nós realmente nos aventuramos com essas histórias pretéritas bem mas passados 90 anos eu acho que fica muito evidente que muitas discussões são mais do que atuais é por isso que esse período de Vargas é tão crucial para nós pesquisarmos e compreendermos um pouquinho melhor então hoje nós estamos apenas começando o ciclo de debates 90 anos da revolução de 1930 teremos ainda quatro debates super interessantes ao longo das próximas quinta-feiras deixo aqui o meu profundo agradecimento desde o início pelo aceite das senhoras na próxima quinta-feira dia 8 teremos a presença da professora convidada Ângela de Castro Gomes do professor Marco Aurélio Vanucci com o mediador meu colega Gaúcho Rafael Lapuente e eles abordarão o seguinte tema pai dos pobres Getúlio Vargas e os trabalhadores mais uma vez destaco que esse evento é organizado pelo grupo de pesquisa dimensões do regime Vargas e seus desdobramentos caso vocês queiram entrar em contato conosco podem mandar um e-mail né grupo deixa eu só conferir o e-mail é grupo vargas npq arroba gmail ponto com é um grupo bastante plural temos pesquisadores de diferentes níveis desde a graduação pós-graduação mestrado doutorado e pós-doutores né então esse grupo publicou recentemente 2017 essa né esse livro essa obra coletiva olhares sobre o governo Vargas e ainda em outubro né teremos mais três publicações então acompanha o nosso grupo e nos encontramos aqui na próxima quinta-feira dia 8 de outubro mais uma vez muito obrigado professor eu posso eu posso usar a palavra posso usar a palavra posso usar a palavra para me despedir por favor desculpa mais uma vez eu te interrompei eu não sabia se você ia passar devolver a palavra para a gente eu queria de novo elogiar o trabalho de vocês a Helena e eu a gente era ainda alunas de mestrado e a gente participou dos 50 anos da revolução de 30 foi um seminário internacional maravilhoso que marcou a época foi a primeira eu creio que foi assim é um ponto é um ponto de virada nos estudos sobre a revolução de 30 com novas pesquisas com novas pesquisas em arquivos com novas reflexões teóricas saindo das visões estruturalistas ou então ensalísticas foi um foi uma coisa germinal realmente os trabalhos apresentados ali nos 50 anos da revolução de 30 foi e nós tivemos o privilégio de estar lá assistindo nós éramos plateia mas já era muita coisa ser plateia então eu fico muito feliz de ver agora os 90 anos de ver vocês jovens jovens eu sei que vocês são muito bons e muito sérios que vocês estão refletindo sobre os 90 anos não são nem os 100 nem os centenários e a gente até pode se perguntar por que isso? por que a garotada está tão interessada em escarafunchar está interessada do meu ponto de vista primeiro que vocês são inteligentes mesmo e são intelectuais rigorosos e segundo porque a gente tem uma sede uma sede de conhecimento sobre o país e voltar a 30 é sempre necessário parabéns mais uma vez e obrigada pela oportunidade de estar nesta iniciativa de vocês boa noite a todos também quero dar boa noite boa noite quero lembrar nós com as parceiras e colegas no CPDOC que foi a instituição responsável um pouco eu diria por essa revisão completa de um período eu acho para esse grupo de estudo a produção do CPDOC desse momento é completamente indispensável porque foi uma produção que procurou fontes que ainda não não estavam contempladas nas análises sociológicas e políticas mais recorrentes então é éramos jovens a instituição também e ela se consolidou com uma reflexão muito muito séria de uma equipe que vale a pena ser revisitada né e acho que voltar a Vargas não é nem para restabelecer Vargas é exatamente para entender o que foi e andar para frente é isso que é isso que precisamos fazer mas parabéns Rafael muito obrigada pela distinção de estar aqui nós que agradecemos muitíssimo mais uma vez 90 anos depois da revolução de 1930 cá estamos nós né somos privilegiados em poder escutá-las mais uma vez muito obrigado até próxima quinta-feira dia 8 de outubro muito obrigado a todos tchau tchau professoras tchau obrigada tchau